O confronto aconteceu dentro desse complexo residencial no final da tarde. Os dois criminosos tinham 19 e 17 anos. Estavam dentro de casa armados com revólver 38 e outro calibre 32. Tanto o menor de idade quanto o comparsa tinham passagens na justiça por homicídio e latrocínio. Já estavam na mira das equipes da delegacia de repressão a furtos e roubos de veículos. Era para ser o fechamento de um trabalho investigativo sobre vários crimes envolvendo a dupla. Os policiais vieram cumprir mandados de prisão e busca e apreensão na residência dos dois suspeitos. Mas ao chegarem aqui foram recebidos atiros tendo que revidar havendo o confronto. Durante as investigações as equipes ainda descobriram que os garotos moravam nesta kitnet alugada no Jardim Vila Boa há um mês. E que o espaço era mantido por um presidiário de uma facção criminosa. A polícia civil já tinha identificado os envolvidos a partir das imagens de três casos. Um deles de grande repercussão. Esse latrocínio em maio de 2018, quando a advogada Laís Fernanda Araújo Silva, de 30 anos, foi morta no Alto da Glória, em Goiânia. Um dos suspeitos era o adolescente, na época com 15 anos. A vítima tentava estacionar quando foi surpreendida. Câmeras de segurança do local registraram o momento em que dois homens fugiram após matar a advogada. Na época o menor chegou a ser encontrado pelos policiais e apreendido, confessando a participação no crime. Eu paguei ela, me chamou uma saleta, abriu a porta. Alguém já veio correndo, ela assustou com o menino. Foi na hora que ele pegou o disparo. Mas por ser menor de idade, após a internação, foi solto. E continuou a praticar outras ações criminosas. Como esse assalto a uma farmácia na cidade de Santo Antônio de Goiás. Nas imagens, ele e o comparsa chegam com arma em punho, ameaçando funcionários e clientes. Eles revistaram as vítimas e levaram todo o dinheiro do caixa. Assalto que aconteceu no dia 14 de setembro. Recentemente teve ainda outro fato violento. A tentativa de latrocínio contra o motorista de aplicativo desse carro. Ele levou um tiro na cabeça no setor União, dia 28 de setembro. Agora, na tentativa de prender os envolvidos, eles atiraram para matar os policiais e acabaram mortos. Durante a tentativa de prisão e apreensão, os indivíduos resistiram à voz de prisão, atentaram contra a equipe, que não teve outra alternativa se não revidar a injusta agressão. Dois indivíduos foram prontamente socorridos e vieram a óbito após o socorro médico. Obrigado. Obrigado. Obrigado.